O que tem preocupado também o terezinense é o avanço nos casos de violência, mesmo com isolamento social. No final de semana, circulou pelas redes sociais a informação de que grupos rivais estavam se confrontando na zona sudeste de Terezina. Isso também muito em função das informações de que a Casa de Custódia estaria sendo dominada por facções criminosas. Nós estamos aqui ao vivo com o secretário de Segurança, Fábio Abreu, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Secretário, boa tarde. Obrigado por atender o Jornal do Piauí. Afinal de contas, há mesmo essa confrontação em Terezina entre facções de São Paulo e de São Luís, do Maranhão, aqui na nossa capital, que tem assustado tanto o terezinense. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Confere exatamente alguns pontos afirmados aí em algumas reportagens de que nós temos, estamos com esse problema relacionado a facções. As principais, realmente essa de São Paulo e essa outra do estado do Maranhão, em que estão fazendo esse confronto fora do sistema penitenciário. Uma vez que a informação que temos é de que o sistema penitenciário cada vez mais avança para um isolamento, praticamente, que total, do meio interior dos presídios para o meio externo. Isso significa que essas ações e esses confrontos e essas informações entre eles estão circulando, não mais somente ou não mais com preponderância do sistema penitenciário para as ruas. Ou seja, estão fazendo esse tipo de informação, troca de conferências fora do sistema penitenciário. Então, refletiu em alguns números, principalmente em algumas regiões da nossa capital, a execução, essa guerra entre eles, principalmente na região sul e na região sudeste, na região ali do Grande Disseu. Mas o nosso objetivo com isso, principalmente, é exatamente o de podermos estar enfrentando esse problema com o trabalho de inteligência. Nós tivemos, e aí tem vários fatores que têm sido dificultadores para as nossas ações, como, por exemplo, o advento do Covid. O nosso sistema de segurança pública recebeu mais essa missão e com o mesmo efetivo, praticamente, que estávamos trabalhando anteriormente. Tivemos, infelizmente, o advento da soltura de mais de 500 presos, a maioria deles faccionados. Enquanto estava no sistema, praticamente sem comunicação, não se tinha essa problemática. E é só observar que, a partir do momento em que nós tivemos ou estamos recebendo mais de 500 presos nas ruas do nosso Estado, e o reflexo tem sido essa guerra entre essas facções. Mas, de forma que, temos esse problema, vamos estar enfrentando e vamos, sim, colocar de volta a maioria desses indivíduos ao sistema penitenciário. Pode ter certeza de que, nas próximas horas, nos próximos dias, você vai ter essas informações do retorno desses indivíduos ao sistema penitenciário, de onde eles nunca deveriam ter saído. Mas, também, as ações, elas vão ser pontuadas, principalmente, pela Delegacia de Homicídios, com a nossa inteligência. Então, eu já determinei, acompanhei as operações de reforço dessas áreas. Há, também, Joel, algumas informações inverdades, ou seja, falsas, de que aconteceria, por exemplo, de que estava acontecendo, informação, por exemplo, de que mataram quatro indivíduos na região do Disseu, enquanto, na verdade, não houve sequer um homicídio nesse período em que tivemos esse reforço. Então, a população precisa fazer o filtro dessas informações. Nós estamos sempre disponibilizando os nossos canais de informações oficiais. Aqui, por exemplo, é um deles, é por isso que eu faço questão de destacar o papel da imprensa nesse momento, para que nós não tenhamos a imprensa sendo utilizada para propagar essas fake news, essas informações que não são verdadeiras. É por isso que sempre nós estamos comunicando os dados reais, as informações reais, para que a população não entre em pânico. Então, não houve, por exemplo, quatro homicídios em apenas duas horas, como estava divulgando, da região do Grande Seu. O que houve foi uma grande operação continuada e vai continuar por toda a capital. Se observar, nós temos muitas viaturas fazendo essas operações exatamente para nós conseguirmos sufocar essas ações dessas quadrilhas. Secretário, o senhor falou num ponto que é estratégico para controlar a violência na cidade, que é o núcleo de inteligência da Secretaria de Segurança. Por meio desse núcleo, já foi possível perceber quem são os líderes dessas facções que estão comandando esses movimentos para poder isolá-los? E é só, a facção paulista, ela tem várias ramificações, lideranças que não estão aqui no nosso estado. E aí você pode entender muito bem que, estando em um sistema penitenciário, nós temos muito maior facilidade de fazer esse acompanhamento. Fora do sistema há essa dificuldade. A facção do estado do Maranhão praticamente não tem uma liderança definida, ela é muito violenta em termos, e praticamente sem um controle unificado dessas facções, e isso torna-se um dificultador muito maior para que nós possamos atuar. O que nós estamos trabalhando é exatamente identificando o próprio indivíduo. Nós vamos estar focando nesse momento em quantidade que nós temos, principalmente pela ausência, nesse momento, de uma liderança tão significativa que a gente possa agir diretamente. Nós vamos estar trabalhando em quantidade mesmo para retomar o sistema penitenciário de uma grande quantidade de indivíduos que estão fazendo esse tipo de prática. Bom, essas operações foram baseadas também por pichações, mensagens deixadas em postes, muros. Até que ponto isso é verdade e o que é que indicam essas pichações? Que áreas da cidade de Terezina foram dominadas por grupos de facções criminosas? Veja só, nós temos algumas áreas em que há essa predominância, e eles, de algumas formas, isso aí tem sido uma característica deles, que termina sendo uma vantagem para nós, porque se eles querem estabelecer um território e fazem esse tipo de marcação, é lá que nós vamos atuar. A pichação ou a marcação que vai estar presente lá é da polícia, polícia militar, com todas as suas estruturas existentes, determinei que fossem feitas as operações com todas as unidades, para que a pichação, que a marcação oficial que tenha lá no Renascença, no Monte Aurebe, no Novo Horizonte, no Parque de Urema, o DC 1 e 2, seja da polícia, polícia militar ou polícia civil. É isso que nós vamos estar trabalhando. Então, a população e algumas pessoas me ligaram de que a sua residência tinha sido pichada e ela não tenha nada a ver, pois apague. Pode apagar e nós vamos fazer eles próprios apagarem essas pichações que eles fizeram em algumas áreas da nossa cidade. Mas o que nós afirmamos aqui para a população é que a presença policial é o que vai prevalecer nessas nossas ações e na nossa sociedade de residência. Secretário, na sua primeira resposta, o senhor mencionou o fato de cerca de 500 detentos que tinham sido postos em liberdade por conta da Covid-19, para evitar o contágio lá, foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Já houve casos de prisão dessas pessoas depois que elas foram soltas porque estavam cometendo crimes? Não tenho dúvida, Cláudio, porque não adianta que nós termos aqui a afirmação e aí o CNJ foi muito genérico, ficou a cargo de cada estado, de cada juiz que faz essa avaliação para fazer essa liberação. E eu sempre pergunto qual o objetivo de nós termos tantos presos soltos sabendo de que nenhum desses presos vai ficar em isolamento social. Eu aposto com quem quer que seja se esses 512 ou mais presos que foram liberados, se um foi para a residência em isolamento social. Eles estão praticando roubo. Se você observar, nós não tivemos mais ocorrências há muito tempo que o jornal não noticia assalto de banco, não noticia estouro de carro forte e foi solto do mais simples indivíduo que rouba até o assaltante de banco, líder de quadrilha, em função da Covid. Qual a eficácia dessa ação? Não vou aqui questionar a decisão do juiz, mas o que eu estou explicando para a população é a consequência do que nós estamos tendo. Exatamente o aumento no número de roubo, o aumento no número de homicídios e, infelizmente, o aumento na doença, porque esse indivíduo veio ao mundo externo, do presídio, fez o contato com a população, vai ser preso, colocando em risco a integridade do policial e volta para o sistema prisional contaminado. Quer dizer, vai levar lá para dentro o vírus, muito provavelmente. Então, é isso que tem acontecido e é por isso que a gente tem tido essa sobrecarga. É só observar e a gente está fazendo levantamento para mostrar para a imprensa, para a população, a quantidade de indivíduos que foram soltos e reincidiram e que já retomaram para o sistema penitenciário. Bom, secretário, o senhor falou que há um certo exagero nas mensagens que foram distribuídas no final de semana, informando que lá na região do Grande Seu as pessoas tinham sido obrigadas a ficar em casa pelos criminosos, pelas facções. Mas eu pergunto, a gente pode afirmar que essas facções estão atuando na cidade de Teresina e qual é o nível de penetração delas nessas comunidades. Existem comunidades já dominadas ou não? Não. Isso aí é algo que eu tenho feito exatamente. questão de frisar para os nossos policiais de que não haja em Teresina, no estado do Piauí, nenhuma rua, nenhum pedaço de rua em que a polícia não possa entrar. Isso aí eu lhe afirmo que qualquer viatura nossa, ela pode andar em qualquer local de Teresina, em qualquer rua, em qualquer viela de Teresina. Eu estou fazendo isso aí de moto e de viatura, pessoalmente, mostrando exatamente que qualquer um policial pode, deve e vai continuar andando nas ruas de Teresina livremente. Isso aí nós não vamos permitir que tenha esse domínio de determinados locais por facção. O que acontece nessa rivalidade entre eles, e aí a população, em tese, nós não vamos estar contando com isso, está a salvo porque eles estão se degladiando entre si, estão se matando entre si. O que nós temos informações de mortes nesse período são apenas de indivíduos infratores, de criminosos, de ladrões. Então, teoricamente, não se faz uma falta muito grande para a sociedade. Mas, mesmo assim, o nosso objetivo é impedir até, inclusive, a morte desses indivíduos com as nossas ações que vamos estar, eu repito aqui, fazendo nos próximos dias de prisão dessas grandes quantidades de faccionados de A, ou de B, ou de C. Quero agradecer ao secretário Fábio Abreu. Muito obrigado pela entrevista, secretário de Segurança Pública. Fábio Abreu, obrigado pela participação aqui conosco. Disposição. Obrigado, secretário. Fábio Abreu, portanto, Cláudia, informando, secretário, existem as facções, estão aí, há o confronto, mas, segundo ele, não há nenhuma área conflagrada. Felizmente, né? Agora, ele disse uma coisa que chamou a atenção, Joel, se equivale a pena se pensar um pouco. Quando o juiz fez a determinação, seguindo uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para colocar os detentos em liberdade, primeiro, não há, segundo a gente viu aqui na semana passada pelo diretor do sistema penitenciário, um só caso de contaminação de Covid-19 nos presídios. Mas essas pessoas, quando vão para a rua, como disse o secretário, elas não são pessoas que vão obedecer ao isolamento social, até porque, pelo perfil dessas pessoas, não são pessoas de obedecer regras, nem as regras da boa conduta, quanto mais a regra de distanciamento social, que é preciso um nível de consciência, de cidadania para obedecer. Então, o risco é duplo, ou seja, não só mais bandidos soltos praticando mais crimes nas ruas, como ainda levando contaminação, porque estão soltos, estão tendo contato uns com os outros, disseminando, propagando o vírus e depois, no caso de serem presas, voltarem contaminados para um ambiente que, até agora, pelo menos, estava livre do novo coronavírus.